Tem um Kiabe bem marotado, será que não vai olhar? Não olhou o pitch, é a oportunidade, é o marote, é o marote, levou o primeiro, o segundo, o terceiro, o Kiabe não vai segurar mais ninguém, mas já tá mais do que bem sucedido o seu avanço, enquanto o Get Right tenta salvar aqui com sua Glock, tem três contra dois agora, vai jogar a equipe do Astralis, o Forest não segura ninguém, e o Get Right puxa uma faca pra cima dele, passa lambidinha os impactos, recua completamente, o Blaine procura uma festinha na Smoke, vai contando na Smoke, não, era o Get Right, mas ele pediu o plant, errou ali a posição de plant, e o Leap não vai tendo chances em mais um round, 4 a 0 Astralis, e sem plantar a bomba, sem um dinheirinho extra, o Beck agora assume a posição do Kiabe, e vai cair, Free Bag, cravalho de a caixa, já leva ele, prepara suas flashbangs, seus Smokes agora jogando os burininhos de pijamas, o Forest, onde vai esse Dupree, que vai ser atingido, agora vem, olha o Dupree, levantou dois jogadores, vai buscar mais um, mas o Smoke não encontra com ele, deixa flashbangs, será que dá? 19 segundos faltando, não tem muito tempo pra correr, o jogador do Ninja de pijamas, mas olha o Dupree tomando drible, saiu correndo pra lá, mas agora percebeu que estava indo pro lugar errado, vai voltar, viu o Free Bag recuando, mas ele mal sabe que o Forest tá tão bem posicionado nas costas dele, passa pulando aqui o Dupree, pula, pula, e o Forest tá chegando, vai se aproximando, e vai derrubar o jogador, derrubado pelo Device, agora o Blade 20 segurando os jogadores, vai passar e segura o dedo, não é o primeiro, vai se comido aqui pelo Forest, olé, errou o disparo ali, problema pro Device, conseguiu no Scope levar o Forest, e o Get Right atropela em seguida, Get Right ainda perigoso, encontra uma arminha, olha o bigodão, respeita ele, bigodão, vamos ver o que o Get Right consegue aprontar, uma distração muito maior do que qualquer decoy, vai chegando devagarzinho, ainda bem que os jogadores adversários não tem informação, não tem essa visão ali, do bigodão, enquanto o Get Right vai chegar agora devagarzinho, mas mostrou a sua sombra, agora a aceleração não existe, chegando pra cima do Bombsite, foi derrubado pelo Dupree, cai ali o Dupree nas mãos do Pitch, entrou um pra um, agora vai jogando a sua smoke, aqui pra descicar, muitas smokes efetuadas, olha aqui o Zpex tentando segurar, mas ele não atinge ali os disparos direito, né, um pizinha nele, 13 de HP, se escondidão, vai dar o combate agora aqui acelerando, vai ser derrubado pelo Pitch, também com pouca vida, o jogador vai segurando, e agora o problema é grande, Astralis vai perdendo mais um, Unip conseguindo se recuperar da partida, a gente pode conseguir esses 6 pontos ainda, o sonho é real, sem defuse kit, é pernas porque te quero, meu filho, vamos ver se ele consegue levar, o Get Right chegando ali por cima, encontrou o primeiro jogador, tenta a finalização, vai levar esse, era o C4, é ponto, do Ninjas em Pijamas, mais um pra sequência deles, no chão ali o jogador, mas ainda tem 20 segundos apenas, o Astralis não existe, já foi desvistado, vai tomar um, na balita do Kierbe, o Freemag não vai ter condição de impedir esse plant, ou será que vai, ou será que vai, ele vai sim, conseguiram derrubar a bomba, pode ganhar o Round Get Right, um contra dois, vai se movimentando aqui, não sobrevive, é eliminado pelo Zipex, ponto atrás. A gente do Pij, tentando segurar o avanço, ele escapou dentro o Blazer, mas olha só o Pij, leva um, leva dois, pode segurar o terceiro, seria fantástico para a equipe dele, mas acaba sendo colocado no chão, finalmente, olha, tem várias seguras se aproximando, ele está com o C4 nas costas, vai chegar no bônus Satch, não, nem chegou até lá, o Freemag aparece, o Existe também, sobra um contra um, Existe contra Zipex! Tem que fazer igual com o Kao, o Kao faz 3x para dar no P, o Existe segurando, vai cair nas mãos do Zipex, acelerando o avanço em direção a A, a B quer dizer, onde está sozinho o Forrest para salvar, chegou e tomou! 16x10, Astralis é o grande vencedor do confronto e teremos mais uma vez Astralis contra SK nas semifinais.